Deuteronômio capítulo 20 As leis da guerra Quando saíres à peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á, Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo, Qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir, todo povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada, salvo as mulheres e as crianças e os animais. E tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego, deixarás com vida, antes destruí-las-ás totalmente. Aos Eteus, e aos Amorreus, e aos Cananeus, e aos Ferezeus, e aos Eveus, e aos Jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores, que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás, e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que esta seja derribada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto